Muito boa noite, muito boa noite pessoal, como é que vocês estão, tudo bem? Meu nome é Estevam Araújo e eu trago informações e notícias sobre o FNJ. Pessoal, olha só, para quem está chegando agora no vídeo, seja muito bem-vindo. Bom, estive ausente mesmo nesses últimos cinco meses, na verdade eu não posso nada nos últimos dois meses. Pessoal, olha só, por questões pessoais mesmo, em questão de emprego, em questão de trabalho, muito trabalho acumulado, muita coisa acontecendo, muita coisa boa acontecendo. Então eu tive que tomar um tempo para poder administrar isso tudo de forma correta. E eu tive que me ausentar do YouTube porque, querendo ou não, como eu faço tudo no meu canal, desde artes à edição de vídeo, etc, roteiro, etc, até o SEO, me gera um custo muito alto de tempo. Então, basicamente, pessoal, eu não estava tendo tempo para gravar para vocês. Mas eu tinha feito uma promessa, se eu tivesse qualquer notícia importante, eu estaria aqui. Gravando, mesmo que eu precisasse de gravar, na madrugada, adentro. Estarei aqui trazendo informação para vocês. E pessoal, olha só, estamos nos aproximando do dia 14. Na verdade, é amanhã, dia 14. E o dia 14, pessoal, vocês sabem que nos Estados Unidos, todo dia 14 e dia 28 de junho. 14 de março de 2023 e dia 28 de junho de 2023 é comemorado o dia do PI. E basicamente, pessoal, são as datas que toda a comunidade da PNATWORK acredita que a PNATWORK seja lançada, lançada em rede aberta, porque em rede fechada já está. Pessoal, olha só, vem trazer verdades aqui nesse vídeo. A verdade, às vezes, pode doer um pouco, tá, pessoal? Mas ela é benéfica. Vou ajudar vocês a entenderem a tudo que está acontecendo e vou passar para vocês. Se realmente a PNATWORK vai passar esse ano, dia 14 de março de 2023, ou dia 28 de junho de 2023. Então, me acompanhe no vídeo até o final e me deixe o seu comentário com a sua opinião, pois o seu ponto de vista é muito importante para mim. Bom, pessoal, bora lá! Bom, pessoal, antes de mais nada, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever no canal, a sua inscrição é muito importante para mim. Deixe o seu like. O seu like é de extrema importância para mim. Inclusive, ajude a levar esse vídeo a mais pessoas para que elas tenham consciência de tudo o que está acontecendo sobre a PNATWORK. Tá? E no final do vídeo, olha só, eu vou fazer algumas críticas nesse vídeo. Só que no final do vídeo eu vou apresentar uma tentativa de solução. Podemos dizer assim, uma possível solução. Vou apresentar para vocês. Aí eu preciso que vocês comentem abaixo se vocês concordam comigo ou não. Ah, Estevam, eu acho que você está viajando na Maionese. Isso não é aplicável. Isso não é possível. Ah, Estevam, concordo com você perfeitamente. Cara, essa é a sua opinião que eu quero. Eu quero saber se a comunidade concorda comigo, se não concorda comigo, se eu sou maluco. É isso que eu quero saber. Beleza, pessoal? Então, não deixe de comentar abaixo. Pessoal, olha só, vamos lá. Primeiramente, antes de nós falarmos das datas, vamos falar da evolução da PNATUR. Estevam, o ecossistema da PNATUR, ele evoluiu nesses últimos cinco meses que você esteve afastada, etc., você não estava agravando? Pessoal, pessoal, evoluir, evoluir, evoluir. O ecossistema, em tese, evoluiu. Evoluiu. Vou mostrar para vocês o porquê, olha só. O primeiro, o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro parâmetro para a gente analisar isso, é essa hackathon. Essa hackathon do site HackerHert, acho que ficou bem famosa para todo mundo. Essa hackathon foi patrocinada pela PNATUR, inclusive ela é para a PNATUR, dedicada a PNATUR. Tivemos aqui, olha, quatro mil quinhentos e noventa e cinco registros de projetos. Gente, do ecossistema, isso é espetacular. Isso é espetacular. Inclusive, um dos motivos para os quais eu ainda acredito no projeto, é que a PNATUR conseguiu fazer o que nenhuma outra criptomoeda conseguiu até hoje. Reunir uma grande comunidade engajada. Engajada, isso é importante, engajar. Mas aqui no Brasil não é tão forte, mas gente, na Ásia isso é febre. É, incrivelmente, mesmo em rede fechada na Ásia, ele se mantém em febre com isso. É sensacional. Então, isso, querendo ou não, alavanca a PNATUR lá para cima, de uma forma ou de outra. Então, pessoal, a única evolução que nós tivemos em relação a PNATUR foi através das hackathons. Porque não foi só essa hackathon, inclusive. A PNATUR patrocinou uma hackathon em Stanford, eu trouxe para vocês no canal. Patrocinou uma hackathon em Harvard, eu trouxe para vocês no canal, se não me engano é o meu penúltimo vídeo. Patrocinou mais duas hackathons, inclusive. Inclusive, isso reuniu milhares de projetos. Só que, pessoal, nós temos um grande problema. Na verdade, um problema, inclusive, faz com que esta evolução que vocês estão vendo na tela não valha absolutamente de nada. E para que vocês entendam, para que vocês entendam, eu vou fazer pausadamente a minha crítica. Nós vamos começar em 2021. Porque nós aguardávamos para 14 de março de 2022 a abertura de rede. Vamos começar em 2021, que foi quando a Core Team decidiu criar o próprio sistema de hackathons em 2021. Pessoal, olha só. Quando eles criaram, quando eles decidiram fazer isso, eu já esperava que o projeto fosse atrasar pelo menos mais um ano. Então, dia 14 de março de 2022, eu praticamente descartei. Eu tinha uma pequena esperança, mas eu descartei. Talvez em junho de 2022. E a hipótese. Só que, pessoal, não foi. Não foi. Porque o sistema de hackathons é difícil de ser completo, é difícil de ser desenvolvido, etc. Principalmente para 286 países diferentes. Ou 256, não me lembro. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, qual que é o grande problema nisso aí? O que acontece, pessoal? Existe uma demanda muito alta. Muito alta. De muitas pessoas fazendo o KYC. Para poucos desenvolvedores. A Core Team é limitada, pessoal. A última informação que eu tinha é que a Core Team tinha até sete membros. De desenvolvedores. Isso é limitado. Para você ter ideia, a Ethereum, se não me engano, tem mais de 1.800 desenvolvedores. É Ethereum. É muita coisa. A Core Team não precisava ter 17. Quer dizer, não precisava ter 1.500, 1.800 desenvolvedores. Mas pelo menos 500, 600, 800, 900. Isso seria o ideal para poder suprir a demanda da PNATROP, que é alta. É alta. Então, mas por que você está falando isso? Porque, olha só, eu vou dar um exemplo para vocês. Espero que isso não seja dos brasileiros, por exemplo. Eu, eu passei no KYC. Inclusive, as minhas moedas já estão na carteira. Mas todos vocês que estão me assistindo também passaram no KYC. Outra pergunta. Todos vocês que estão me assistindo, já receberam o convite do KYC? Agora, a grande questão. Nós estamos em 2023. Março de 2023. Vai fazer dois anos de projeto do KYC. Porque, para mim, se eu passei no KYC, eu brasileiro. Porque não foi liberado para todos os outros brasileiros. Se você está assistindo de Portugal, por exemplo. Se você passou do KYC em Portugal. Porque todos os outros habitantes de Portugal não conseguiram o mesmo feito. Você sabe, Amit C? Pois é, pessoal. Isso indica que o KYC está longe de ser concluso. Está longe de ser terminado. Porque, se, por exemplo. O problema fosse de validação. Se, por exemplo. O problema fosse da SET. Dos brasileiros e dos portugueses. Por exemplo. Já estaria resolvido. Porque, do contrário. Se não estivesse resolvido. Eu não teria passado no KYC. Eu não teria as minhas moedas na carteira. Vocês estão entendendo? Então, o KYC ainda não está concluso. Presta atenção, pessoal. Eu estou listando os problemas aqui. Aí eu vou falar o porquê o KYC não está concluso. Eu vou falar o porquê que, por exemplo. As minhas moedas já caíram na carteira. E as suas já caíram? Você que passou no KYC não ser igual eu. Fez o procedimento do checklist direitinho. Colocou sua carteira. As suas moedas já caíram na carteira? Muita gente já caiu. Muita gente. A grande maioria. Só que ainda temos pessoas que estão aguardando um mês. Estão aguardando 20 dias. Estão aguardando 30 dias. Dois meses. E as moedas ainda não caíram na carteira. Então, mas isso aí, cara. Já pode ser que a pessoa tenha colocado o endereço da carteira errado. Pode sim. Mas algumas pessoas colocaram o endereço correto. Mas mesmo assim, as moedas ainda não caíram. Não estou falando aqui que as moedas... Presta atenção. Não estou falando aqui que as moedas não vão cair. Não estou falando isso. Pode cair. Mas está demorando. Entendeu? Vai cair, mas está demorando. Então, nós temos dois problemas. Qual é o que você não está concluso? Algumas carteiras não estão recebendo os... Basicamente, saldos. E nós temos um terceiro problema também. Vamos lá. Quando eu barretei o meu capsulencei, habilitou todas as moedas que eu minerei sozinho. Entendeu? Mas, mas... Os bônus de nodes. Eu tenho bônus de nodes. Eu tenho bônus de equipe. A minha equipe minera junto comigo. Eu tenho bônus de círculo de segurança. Mas esses três bônus não foram liberados. E a Coretchim não se prontificou quanto a isso. A Coretchim não se prontificou quanto a isso. Eles não deram prazo para quando eles irão liberar esses bônus. Então, por exemplo, tem youtuber aí... Eu não tenho isso, tá, pessoal? Estou bem longe disso. Tem youtuber, por exemplo, que tem 500 mil moedas mineradas. Mas, variedadas tem só 3 mil. Só 4 mil. Só 100. Só 800. Você tá me entendendo? Então, de todos os bônus dele, não foram validados nada. A pergunta, a grande pergunta é a seguinte. Eles vão validar esses bônus? Pelo menos o bônus de círculo de segurança? A gente não tem resposta. Ou seja... Desenvolvedores não estão sendo suficientes, cara. Eles não estão sendo suficientes. Essa semana, pessoal, um quarto programa agora. Essa semana, um membro... Inclusive, um membro... Se estiver me assistindo aqui no YouTube... Lista aqui embaixo, aqui nos comentários, aqui... E coloca o link pra todo mundo ver. O membro postou que um grande projeto... Da Brainstorm, está ameaçando sair do ecossistema da Finetwork. Por quê? Porque eles não conseguem custear os desenvolvedores. Pessoal, todos esses problemas que eu listei agora pra você... Problema de quantitativo de desenvolvedores. Problema do CAC-C. Problema dos bônus. Problema dos saldos nas carteiras. Eu reuni tudo em uma única possível solução. Possível solução. Que é a quantidade de desenvolvedores. Pra mim, eu cheguei à conclusão de que... A Core Team não tem a quantidade de desenvolvedores suficientes. Pra poder ajustar todo o sistema da Finetwork. Eles não têm suficientes. Ah, Estevam, eles são competentes? Cara, eles já fizeram muito com pouca gente. Só que eles têm que colocar na cabeça que eles precisam de mais pessoas. A única notícia boa que eu tenho é que... Depois da hackathon de Stanford, eles conseguiram recrutar mais algumas pessoas. Mas ainda é insuficiente diante dos problemas que eu passei pra vocês. Porque os problemas que eu passei pra vocês... Basicamente, estão englobando milhões de pessoas. Não é nem milhares. É milhões. Então, pessoal, olha só. Diante de tudo que eu passei pra vocês... Nós conseguimos concluir o quê? O problema da Finetwork é falta de desenvolvedores. Só que, pessoal, desenvolvedor... Tenta contratar um desenvolvedor. Chega pro desenvolvedor e fala assim... Olha só, eu tenho um aplicativo aqui. Ele é uma promessa muito grande. Se você desenvolver pra mim, eu parto. Faço uma partilha de lucro com você. Ele vai olhar pra sua cara e vai rir. Ele vai gargalhar da sua cara. Porque desenvolvedor ganha muito dinheiro. Gente, desenvolvedor ganha por hora. Um dólar. Eu cheguei até, inclusive, reuni um grupo de desenvolvedores, programadores, pra tentar ingressar na Brainstorm. Um projeto de aplicativo que eu tenho. A minha ideia é até hoje. Os caras, eles queriam me cobrar 120 dólares a hora. 120 dólares hoje vai dar 600 reais, né? Vamos arredondar pra 600 reais. E são quatro. Quatro. O meu custo, o meu custo seria de 2.400 reais. Pessoal, como que eu vou manter isso por dois anos? Eu não tenho como manter isso por dois anos. Eu vou investir aquilo ali num projeto, sendo que ele nem pode nem abrir a rede? Como assim? Entendeu? Por que que eu tô falando assim com vocês? Porque foi justamente o que os desenvolvedores falaram comigo quando eu propus partir os lucros. Eles falaram o seguinte comigo. Estevam, olha só. Beleza, cara. O projeto de aplicativo é legal. A gente pode fazer e colocar na Play Store, que é melhor. O que você tá propondo pra gente? É colocar dentro de um ecossistema que a gente nem sabe se vai ser aberto. O que que acontece, pessoal? Basicamente, basicamente, eles chegaram esses dias pra mim e perguntaram, e aí, você vê aquele projeto lá que você falou pra gente há um ano atrás. Como é que tá? A informação que eu tive que passar pra eles foi qual? Tá do mesmo estágio. Parado. Não tem nem previsão de rede aberta. Então, pessoal, olha só. Quero que vocês entendam o seguinte. Pra você manter um desenvolvedor, um programador, é caro. Caro. Os caras já não trabalham de graça. E tem outra coisa também. Eles ganham muito dinheiro. Muito dinheiro. Se eles trabalharem sozinhos, eles ganham muito dinheiro. Tô falando coisa de 15, 20 mil reais por mês. Tô falando coisa de 25, 50. Tem muito esforço. Tem muito esforço. E tem outro. Empresas do exterior contratam. E pagam em dólar. Porque é pior ainda pra gente que trabalha com real. Então, pessoal, eu quero passar pra vocês diante de todos os problemas, diante dessa questão dos desenvolvedores. É que se a Corentin não abrir a rede, em breve, ela corre o risco muito grande de comprometer o projeto da PNATJORP todinho. Como eu falei no primeiro momento deste vídeo, o projeto é sensacional, espetacular. O produto humano de comunidade que eles precisavam, eles conseguiram. O mais difícil é isso. O mais difícil é isso. Eu vou mostrar pra vocês o porquê isso é mais difícil. Existe uma criptomoeda? Deixa eu colocar aqui. Ela se chama YOSHI. Deixa eu lembrar aqui. Ela se chama YOSHI. Vamos lá. E, cara, a comunidade dela é exageradamente menor do que da PNATJORP. É muito mais baixa. Gente, não tem nem condição. A YOSHI hoje vale menos de um centavo de dólar. E ela tem muito mais... Ela tem, se eu não me engano, ela abriu a rede. Em 2021, começo de 2021, ela abriu a rede. E ela vale menos de um centavo de dólar. Olha essa notícia, pessoal. A Amazon Web Services faz parceria com a YOSHI, criando Web3. Agora, qual que é a pergunta por trás disso? Por que a Amazon, então, não procurou a PNATJORP? Porque a PNATJORP não está com rede aberta. A PNATJORP não vale nada agora. A YOSHI vale um centavo a menos. Um centavo a menos, na verdade. A menos, não. Um centavo a menos. E mesmo assim, a Amazon fez parceria com a YOSHI. Obviamente, a YOSHI vai colher muitos flutos. Inclusive, pessoal, desde 2021 eu minero ela. Só que a minha forma de minerar a YOSHI é diferente, tá, pessoal? Eu vou fazendo transações. Eu compro, abaixo, vendo na alta. Eu vou fazendo isso aí. Então, basicamente, isso não é sugestão de compra, tá? Então, não me cobre se você não tiver o lucro que você quer, tá? Não é sugestão de compra, eu estou falando o que eu faço. Eu tenho bastante YOSHI, tá? Justamente visando o longo prazo. Mas vamos lá, vamos voltar ao foco aqui. O que acontece? Basicamente, pessoal, uma criptomoeda com valor abaixo de um centavo de dólar, pela sua estrutura e competência, foi mirada pela Amazon. Agora, imagine se a PNATJORP estivesse com a rede aberta. Poderia acontecer a mesma coisa? Claro, claro. E, pessoal, qual que seria o benefício? Qual que seria o benefício da PNATJORP com a rede aberta? Justamente, desenvolvedores iriam atrair os olhos para ela. Justamente, grandes empresas iriam atrair os olhos para ela. Enquanto ela não abrir a rede, ela não vai passar de projeto. Espero que vocês entendam. E, pessoal, olha só. Já apresentei para vocês a solução prévia. Já apresentei para vocês a solução prévia. O que seria abrir a rede? Agora, grande pergunta. Eu, vai abrir a rede dia 14? Amanhã? Vai abrir a rede dia 28 de 6? Pessoal, olha só. Honestamente falando para você. Dia 14 de março de 2023 está descartado praticamente. Existe 99% de chance da PNATJORP não ser, não ter a abertura de rede dia 14. 99%. Tem 1% ainda de chance. Mas, você está vendo, se eu não me engano, 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 uma ou duas horas da manhã. Então, basicamente, você esquece. Até duas horas da manhã do dia 14 para o dia 15, esse 1% vai zerar. Agora, Estevam, em junho? O que você acha? Você acha que dia 28 de junho a PNATJORP abre a rede? Pessoal, depende, depende muito, que a Core Team cair em si e ver que a necessidade de abrir a rede é iminente. Eles verem isso, é possível sim que a PNATJORP abra a rede dia 28 de 6. Agora, hoje, eu tive, inclusive, uma discussão no Telegram, inclusive, como eu falei com o moderador, o Matheus, que sempre me ajuda muito. E ele falou o seguinte comigo, Estevam, a Core Team não vai abrir a rede enquanto o ecossistema não estiver 100% completo. Pessoal, olha só. Tem desenvolvedores, tem que esses desenvolvedores estejam encorajados a desenvolver projetos bons para o ecossistema. E o encorajado que eu falo é isso aqui. Meu irmão, desenvolvedor aprende linguagem de máquina. Linguagem de máquina, quem é programador sabe o que eu estou falando. Linguagem de máquina é aquele 01010101. Aprende isso aí não é à toa, porque isso não é fácil de aprender. Isso é dificílimo. Isso é dificílimo. Você programar, você criar um programa, isso não é fácil. Então, o camarada vai estudar pra caramba justamente para, ó, perdinha. E se você não oportunizar isso para ele, ele não vai querer trabalhar. Então, se o desenvolvedor não for encorajado, a Core Team nunca vai conseguir o ecossistema dela, seja 100%. Isso porque o KYC não está completo. Os bônus, a gente nem tem notícias quando eles vão habilitar. As carteiras, as carteiras não estão recebendo devidamente seu saldo. Eu listrei três problemas. Então, esses três problemas só são solucionados com, basicamente, desenvolvedores e programadores. Não existe outra hipótese, pessoal. Estou sendo bem honesto com vocês. É uma crítica que eu faço, inclusive, diariamente no grupo do Telegram. Eu bato esse martelo diariamente para, justamente, os moderadores que vêm, levarem isso para a Core Team. A Core Team tem que entender o seguinte. Abrindo a rede, eles vão abrir o capital de uma empresa. É a mesma coisa que você abrir o seu capital dentro da bolsa. Você que tem uma empresa, você abre o seu capital dentro da bolsa, você vai oportunizar que novas pessoas se tornem sócios de você. Só que não é só isso. Não é só isso. Eles vão injetar dinheiro na sua empresa. E com esse dinheiro que vai ser injetado nessa empresa, você vai poder investir na empresa para fazê-la crescer mais ainda. É isso que a network está faltando. É justamente isso. Investimento. Ah, Estevão, mas o Nicolas é milionário. Mas, gente, dinheiro não dá em árvore. Todo investimento que você faz, você faz querendo retorno. Qual é o retorno que a PIA está dando? São milhões investidos na PIA. Qual é o retorno que ela está dando? Não está dando retorno, porque ela não está com a rede aberta. Assim que ela estiver com a rede aberta e por listada, ela vai começar a dar retorno. Obviamente, vai ser muito retorno? Não sei. Não sei. A gente não sabe qual vai ser o retorno. Porém, vai dar algum retorno, possibilitando que desenvolvedores e programadores investam o seu tempo e o seu conhecimento no ecossistema da PIA. Bom, pessoal, quero deixar meu forte abraço aqui para vocês. Não me entendam mal, de forma alguma, por favor, não me entendam mal. É uma crítica que eu precisava fazer em rede aberta aqui para vocês. Eu abri a rede. E eu precisava trazer isso para vocês justamente porque eu me comprometi a ser íntegro e, digamos assim, não jogar, puxar saco da Pina de Ouro. Até porque, pessoal, eu fui convidado a ser moderador também. Eu recusei o convite porque eu queria essa imparcialidade. Queria trazer essa imparcialidade para justamente ser idôneo com vocês. porque, basicamente, o moderador falando da Pina de Ouro que não é legal. Falando mal da Pina de Ouro que não é legal. Então, pessoal, olha só. Quero deixar meu forte abraço para vocês. O dia 14 praticamente está descartado. Vamos torcer para que a Coretina caia em si e pense em abrir a rede dia 28 de junho. Estevam, e se eles caírem em si? Pessoal, não é uma tarefa fácil. Já vou avisando para vocês. Na verdade, é uma tarefa quase impossível. Em dois meses, e, basicamente, em dois anos, eles não conseguiram solucionar o KYC por completo. Em quatro meses vai ser muito mais difícil isso acontecer. Porém, a gente não sabe, né? Vai que um milagre aconteça. Então, pessoal, fica basicamente impossível, né? Dia 14 do 3, ela ter a rede aberta. E 28 do 6 é extremamente difícil. Pode ser que nós estejamos aí caminhando para 2024. Bom, pessoal, bom, quero deixar o meu forte abraço para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixe o seu like. Vou trazer alguns conteúdos novos aqui também para vocês, tá? Pode ser muita coisa legal. Inclusive, vou compartilhar um pouco do meu conhecimento profissional com vocês, tá, pessoal? Muita coisa bacana, que, inclusive, pode auxiliar vocês em tomada de decisões, tá? Então, vou compartilhar um pouco do meu conhecimento profissional. E até a próxima. Valeu!